Bom dia, galera! Olha só, estamos aqui na nossa casinha, Atibaia, porque hoje a gente vai voltar com nossos diários da casa nova. E por falar em Atibaia, né, Paula? Foi muito legal a gente ver a repercussão do vídeo de Atibaia. Vocês adoraram, os comentários estão muito legais. Tem muita gente de Atibaia que está comentando também. A gente está bem feliz que vocês gostaram, bem feliz com o resultado. Não só comentando, como a gente encontrou pessoas na rua que viram o vídeo e falaram que gostaram. A gente está muito feliz com o retorno. Quem não viu o vídeo, assiste lá, porque o vídeo de Atibaia está muito legal. Mas hoje, Paula, o que a gente vai fazer aqui nessa casa? Hoje vamos começar a transformação dos nossos escritórios. E os escritórios são uma parte super importante dessa casa. Afinal de contas, eu acho que a gente passa a maior parte do dia lá dentro. Sem dúvida, né? E a nossa empresa também mora nessa casa. Então é muito importante que os escritórios sejam confortáveis, bonitos. Que eles estejam preparados para o tipo de trabalho que a gente vai fazer. Bonitos para vocês também, que eles estejam em um cenário legal. E a gente está muito empolgado em começar essa transformação. E hoje, escritório é uma coisa que é importante para muita gente, né? Trabalhar em casa virou uma prática comum nas empresas. Muita gente está aí no home office. Vocês também estão trabalhando no home office? Conta para a gente. Se vocês estão trabalhando de home office. E a gente já contou para vocês, nos primeiros vídeos da casa, que a gente decidiu fazer escritórios separados. Então vão ser dois escritórios. Um do Daniel e um do meu. Esses escritórios também vão trazer as temáticas de viagem. A gente vai trazer temáticas completamente diferentes para cada um. E a gente vai contando no decorrer do processo. Isso que vai ser divertido, né? Porque acho que vão ser dois escritórios completamente diferentes. Nas cores, nos móveis. E eu acho que isso vai ser uma coisa muito legal da gente mostrar também. Eu estou super empolgada, aliás. E galera, para poder começar a fazer isso, a gente vai... A gente decidiu começar pelo escritório do Daniel. E vamos fazer um de cada vez, porque a gente precisa trabalhar em um. Então um tem que estar lá funcional, enquanto a gente arruma o outro. Então a gente vai começar pelo escritório dele agora. Mas o que tem hoje de problema nesse escritório? Ele está uma bagunça enorme. Até porque a gente chegou da mudança e muita coisa a gente colocou lá sem ter um lugar definido. E ficou uma bagunça. Então tem muita mochila para todo lado. Tem coisas que estão ali, que estavam ali porque na casa que a gente tinha anterior era muito pequena. Então tinha que ficar naquele espaço. Mas hoje a gente tem mais espaço nessa casa. Então não precisa estar tudo automutuado nesse mesmo escritório. Ali tem uma mesa muito grande. Que eu não quero mais ter essa mesa muito grande. Eu quero que o espaço esteja mais aberto, mais livre para circular dentro do escritório. E então a gente precisa arrumar essa bagunça que está nesse escritório de hoje. Deixar ele muito mais bonito. E funcional também, né? Que eu acho que é a coisa mais importante. Porque esse escritório, galera, é o lugar que a gente vai gravar vídeos. É o lugar que a gente vai fazer lives. A gente já fez lives nele, mas o fundo não estava bonito. E a gente precisa também de um espaço ali que eu vou gastar muitas horas editando vídeo. Então eu preciso de um espaço confortável. Uma mesa confortável. E vocês vão ver ainda nesse episódio a nossa mesa, a minha mesa. Que não é qualquer mesa, é uma mesa muito legal. E é uma mesa que era o sonho que eu tinha de ter essa mesa. A gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Eu preciso trabalhar também em um ambiente mais escurinho. Porque é mais fácil de editar e ver as cores da tela, as cores do vídeo. Então tudo isso vai fazer parte dessas características que precisa ter nesse escritório. Então vamos lá que eu já vou mostrar para vocês o que a gente começou a fazer aqui no escritório. Vem cá. Olha só, galera. A gente já pintou as paredes. A gente escolheu essa cor aqui. Que é a mesma cor lá do quarto, que é uma cor mais escura. E vai ser legal porque, como eu falei para vocês, eu preciso de ter um controle desse ambiente aqui. Para que ele fique mais escurinho. Que é muito melhor para editar. E desse lado daqui tem uma outra cor. Que é uma espécie de cinza, mais amarronzado. Porque eu também não queria que ficasse tudo muito dark, né? Tem outras coisas que a gente já fez aqui, ó. Essa luminária que a gente colocou. Esses spotsinhos. E eles são bem diferentes e legais, né? Remete um pouco a essas coisas de cinema. E lembra que a gente pintou esse ar-condicionado logo no início? Olha só. Ele já estava aqui porque eu sabia que eu ia fazer uma parede mais escura, né? Agora está combinando, né? Agora ele fez sentido, né? Tudo isso, galera. Porque a temática desse escritório aqui vai ser as nossas viagens urbanas. As viagens que a gente foi para cidades fantásticas. E tem muitas viagens, né, Paula? Que a gente fez assim. Muitas, muitas. Berlim, Nova York. Nova York, cara. Eu estava resgatando algumas imagens desses lugares que a gente foi. É uma pena que nem todos têm vlog. A maioria tem pulinhos. Porque a gente foi mais tempo nessas viagens. Mas as fotos estão muito legais. Eu falei, caramba, como é que a gente fez essas fotos? Tem uma foto de Nova York. Mais de uma até, né? Mas tem uma na Times Square que ela está linda. Foi uma história para poder fazer aquela foto. A gente teve que achar, assim, um espaço de tempo ali no mundo. No sinal de trânsito. Entre o sinal de trânsito e as pessoas atravessando a rua. E a gente foi lá correndo. Deu um clique, pulou e saiu correndo. Essa foto é uma das fotos que eu mais gosto lá de Nova York. A gente fez também os nossos pulinhos em São Paulo. Foi um vídeo que é super importante para a gente. E eu acho que é uma referência legal também. Essas cidades todas, São Paulo, Berlim, Nova York, elas trazem uma inspiração que me inspiram bastante. Eu adoro esse tipo de viagem. Porque é muito legal a gente prestar atenção na arquitetura. Nesses detalhes da construção das cidades que são muito diferentes umas das outras. E muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil também. Então, eu acho muito legal. E é isso que a gente vai trazer. Ou, não sei exatamente como ainda. São ideias, são conceitos. A vibe, pelo menos, né? A vibe que eu quero trazer aqui para dentro do escritório. Então, tem muita coisa que vai acontecer aqui ainda. Eu vou trazer alguns móveis para cá que eu vou repintar eles inteiros. Porque eu estou com umas ideias legais para fazer. Eu acho que vai ser legal mostrar esse processo de retransformar, né? Eu transformar um móvel inteiro em outra coisa diferente. Mas, galera, hoje a gente vai fazer a coisa mais importante desse escritório. Que é montar a minha mesa de trabalho. Que vai ser a estrela do escritório. Provavelmente vai ser a grande estrela desse escritório. Porque não é uma mesa qualquer. É uma mesa muito legal. E era um sonho eu ter esse tipo de mesa aqui. Então, eu estou muito feliz e muito empolgado para a gente começar a montar essa mesa. E tem duas partes. A gente vai montar o tampo dela e depois a gente vai montar a mesa propriamente dita. Bora? A madeira escolhida para o tampo foi a teca. Uma madeira super resistente e feita de sarrafos. Que dá esse aspecto bem bonito. Lixamos o tampo com lixa 150 e 220. Arredondando os cantos. E repetindo o processo até ficar bem macia ao toque. Depois foi só passar estém. Para proteger e valorizar os traços da madeira que já são bem interessantes. Tampo finalizado. É a hora de montar a mesa. Tampo finalizar os traços dos traços. Galera, essa daqui é uma Sleek Desk. Essa é uma mesa com regulagem de altura automatizada, como vocês estão vendo. E era um sonho ter um tipo de mesa dessa aqui no nosso escritório. Só que eu achava que esse tipo de mesa só tinha fora do Brasil até quando eu descobri a Sleek Desk. E foi uma coisa muito legal, porque a gente fez contato com eles, a gente mandou um e-mail e falou Olha, Sleek Desk, vocês têm uma mesa que é perfeita para o escritório que a gente está montando. E foi muito bacana porque eles responderam e falaram assim Oi, não pulo! A gente conhece os vídeos de vocês, a gente segue vocês. E eles mandaram essa mesa aqui, que a gente está muito feliz com ela. Então galera, como é que funciona essa mesa aqui? Ela tem um display para você poder controlar essa mesa e você pode fazer o controle dela de duas maneiras. Ou você pode controlá-la de forma manual, ou seja, você aperta para descer e a mesa desce. E ela vai te mostrando a medida exata que você quer deixar ela. Ou você pode apertar o botão para subir e ela sobe. E ela ainda tem uma maneira super simples de você criar três posições programáveis para você deixar elas aqui na memória. E aí você aperta o botão e aí ela, ó... E ela sobe com uma elegância... Muito suave! E galera, por que é legal ter essas variações? Trabalhar muito tempo sentado, pelo menos para mim, me dá dor nas costas. Então é legal você fazer variações. Você trabalhar um tempo sentado, um tempo em pé. E isso vai te trazer mais conforto, vai te deixar mais saudável e também mais produtivo, né? Que é uma coisa importante. Muitas vezes eu tenho que vir com a câmera até aqui no computador. Tem que descarregar algum cartão, descer alguns arquivos. E você tem que agachar para fazer isso, para depois voltar para o trabalho. Não é uma coisa legal. Então vai ser para mim muito bom eu ter essa mesa nessa altura. Porque eu já chego aqui com o cartão, já mexo no que eu preciso mexer no computador. E já volto a mexer com a câmera de novo. Então acho que vai funcionar perfeito para o nosso dia a dia que a gente trabalha. E esse modelo que está aqui com a gente é o Sleek Desk High. Que é o modelo que aumenta o maior número de peso dela. Porque a gente precisava disso. Porque aqui eu vou colocar no mínimo dois monitores nessa mesa. E ainda tem alguns caixinhas de som que vão servir para a gente poder editar os vídeos. Então vai ter peso em cima dessa mesa. E essa mesa aguenta até 100kg. Mas lá no site deles tem vários outros modelos com tamanhos diferentes. Que aguentam pesos diferentes. Que tem alturas reguláveis também diferentes. E galera, para quem é inscrito aqui no canal. A Sleek Desk mandou um cupom de desconto exclusivo para vocês adquirirem qualquer mesa deles. Com R$130,00 de desconto. O cupom é no pulo. E eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. Para vocês acessarem lá o site. Verem os modelos. E aí escolher a mesa para vocês. Bom galera, agora vai ter um trabalho muito grande aqui. Que é trazer todo o meu setup aqui para essa mesa. Eu vou organizar tudo. Tem muita coisa legal para falar do setup. Eu quero saber se vocês querem saber detalhes sobre isso. Tem muita coisa bacana sobre a configuração do meu computador. Por que eu escolhi ele. Os monitores que eu uso. Por que eu uso eles. O teclado, o mouse. Se vocês quiserem saber esses detalhes. Dá um vídeo enorme, gente. Dá um vídeo enorme. Então me conta. Porque a gente prepara mais detalhes. Mas galera, isso daqui vai estar nos próximos vídeos aqui do escritório. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa linda mesa nova. Agora é parte da família. Agora que eu vi que estou até combinado com ela. Não está? Às vezes é curto. Olha só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Galera, a gente se vê por aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.